Polichinelo, polichinelo, isso, um, dois, três, quatro, agora cai na flexão, flexão, vai, dez, 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 zerou, zerou de pé, de pé um, dois, de pé um, dois, frente pra retaguarda, frente pra retaguarda, isso, direita, esquerda, vou ver, apresentar, arma, olha a mão, descansar, arma, olhar a direita, isso, deu a cara olhada, olhar, em frente, descansar, frente para retaguarda, faltou o grito, frente para retaguarda, excepcional, quem te ensinou tudo isso, esse camarada aqui, o que ele é? Ele é o seu? Pai. Pai. Você serviu aonde? Eu subi na SPSEX. SPSEX, escola preparatória, decadentes do exército. Exato. Quanto tempo você ficou lá? Eu fiquei o ano de recruta. Só um ano? Só um ano. Ficou marcante, né? Porque você está passando tudo isso pra ele. Foi um ano excelente, foi um ano excepcional.